No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre a situação atual de Luizito Soares e também como é que tá essa novela do Douglas Costa, que muita gente tá recebendo diversas informações e eu vou atualizar aqui pra vocês. Mas antes, curiosidade, a Bet7K tá te dando 7 mil reais, isso mesmo, como assim, ô, no tag? Cara, calma, assim ó, a Bet7K, vocês já sabem que tem, mano, diversas formas de ganhar por lá, tá tendo sorteio, né, pra quem começar aí a fazer apostas a partir de 31 reais, sorteando moto, sorteando valores e pra ti que apostar a partir de 77 reais já vai estar concorrendo a 7 mil reais, fora, obviamente, o valor da sua aposta que vocês fizerem em qualquer modalidade dentro da plataforma da Bet7K. Primeiro link no comentário fixado, vão te dar aí ainda, pros 15 primeiros que clicarem e fazerem o cadastro por este link, sabe o que? Até 1.200 reais de bônus pra vocês apostarem e ganharem ainda mais, é muita chance. Bet7K, eu confio, eu garanto pra vocês, é uma plataforma genuína que vocês podem confiar. E obviamente, ganhou, tá pago aí no teu Pix, de forma rápida, na sua conta, seja em qual banco for. Tamo junto? Vamos lá então, vamos falar agora sobre Soares, como é que está esta situação de Luiz Cito Soares, que cara, muita gente aí tá se questionando o que que tá acontecendo, por que essa demora? E eu vou trazer aqui pra vocês o que que tá acontecendo, tá galera? A informação que eu tinha trazido até alguns dias atrás é de que estava já tudo acertado, não tinha mais nenhum detalhe. Porém, faltam alguns detalhes do contrato ainda, que não foi assinado, obviamente, por isso que ele não foi anunciado, que foi enviado uns documentos ainda pro advogado, a mesma história do advogado, foi enviado um novo documento pra redigir mais aí uma parte do contrato pro advogado que está aí em Madrid. Porém, o Soares já tem apalavrado, tá tudo certo, isso não está, isso aí não foi nenhuma mentira, o Soares é do Grêmio, tá? Só está sendo, está demorando pra sair o anúncio oficial pelo Tricolor, por conta de alguns detalhes que ainda estão firmando. O Soares deve estar se representando com o grupo no dia 3 de janeiro, tá? Então a sua grande apresentação, que tinham falado até sobre o Leonardo Miller, falou sobre o dia ser o dia 3 da apresentação do jogador, porém o dia 3 é a reapresentação do elenco, acredito que ele possa ser apresentado até antes. Então a gente vai ficar ligado aí pra trazer essa informação pra vocês. Douglas Costa, Douglas Costa é o seguinte, galera, ontem eu trouxe a informação do Juliano Brito e do Gabriel Laux, que de fato o Douglas Costa quer votar pro Grêmio, o Renato Partaluppi pediu o jogador. Há umas divergências de opiniões entre os dirigentes do Grêmio, por isso que teve alguns jornalistas que trouxeram a informação de que não, o Grêmio não vai contratar, outros, não, o Grêmio vai ter uma reunião, mas não sei se é certo. Não, o Grêmio tá interessado em realmente conversar e contratar o jogador. Cara, o Douglas Costa ofereceu essa proposta pro Grêmio e vai sentar pra conversar com o jogador na quinta-feira, dia 29. O que que vai conversar no Atec? Ele vai conversar com o jogador se de fato o Grêmio quer ter ele no elenco, pra ele limpar o nome dele com a torcida, pra ele fazer com que aquela dívida de 7 milhões que o Grêmio tem pra pagar pra ele desapareça e o Grêmio pague um valor menor pra que ele jogue no Grêmio. Então é esta a proposta. E vai ter essa conversa, onde poderão surgir outros adendos, né? Então a gente vai ficar sabendo em breve, no dia 29, nesta quinta-feira, tem essa reunião e o Douglas Costa pode sim ser um dos novos reforços do Tricolor. Comenta aí embaixo se vocês gostariam de Douglas Costa de volta, se acham que no comando do Renato realmente ele possa ser diferente, jogando com o Suárez, de repente rola uma boa parceria. Então comenta aí embaixo, eu quero saber de verdade a opinião de vocês. Beleza, gurizada? Não te esquece, lá no Papo Copeiro, o Juliano Brito ontem trouxe bastante informação importante, então entra lá no canal Papo Copeiro pra vocês não perderem nada. E claro, né mano, antes, te cadastra lá na Bet7k, bota a câmera no QR Code aqui na tela ou entra no primeiro link no comentário fixado. Tamo junto? Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Fui.